E por conta do feriado em homenagem a Tiradentes, nesta terça-feira não haverá funcionamento dos órgãos públicos estaduais e municipais administrativos da capital. Porém, os serviços públicos essenciais como saúde e segurança vão funcionar em regime de plantão. Aliás, para os governos estaduais e municipais, foi decretado ponto facultativo desde a segunda-feira. Quanto aos estabelecimentos comerciais, a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, informou que é permitido aos estabelecimentos trabalhar normalmente no feriado, desde que eles cumpram as normas trabalhistas e paguem hora extra. Cada feriado desse representa um fator negativo dentro do comércio, principalmente feriados dentro de dias úteis. Quem acaba sendo o maior prejudicado são as pequenas e médias empresas, porque o custo fixo dela é mantido, porém ela acaba deixando de faturar. Na segunda-feira, os bancos funcionaram normalmente em Cuiabá e no interior do estado. Na terça-feira, as agências não terão atendimento interno. Apenas caixas eletrônicos estarão disponíveis para transações. Os boletos ou pagamentos que estiveram agendados para esse dia poderão ser pagos no próximo dia útil sem prejuízo ao consumidor. Já os shoppings funcionarão em regime de final de semana, com as lojas abertas a partir das 14 horas e as praças de alimentação a partir das 10 horas da manhã. Nos shoppings, geralmente as lojas acabam funcionando normalmente, porque quando o público do interior vem para a capital, principalmente por se tratar de um feriado nacional, eles acabam indo mais para os shoppings. Então, aproveitando, além da área de lazer e alimentação, aproveitam e acabam frequentando, visitando as lojas dentro do shopping. Diferente das lojas de rua, que acabam sentindo em muitos feriados como este. Obrigado. 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 Obrigado.